A empresa Interligação Elétrica Sul, a IESU, tem concessão de uso da rede que será implantada por um período de 30 anos. A Prefeitura aguarda uma cópia do projeto para fazer uma análise e avaliar os impactos que a obra pode causar, já que deve cruzar ruas atingindo residências particulares. O município de Tubarão, através do planejamento, manifestou preocupação com relação a detalhes de projeto, porque o município e a Prefeitura não é contra desenvolvimento. A gente é a favor daquilo que beneficia a todos. E, naquele momento, a gente sentiu algumas pessoas preocupadas com isso e a gente solicitou da Fátima, na audiência pública, de forma oficial na audiência, e depois, através de um ofício encaminhado à mesma, cópia desses projetos, para que a gente possa analisar com mais tranquilidade e, a partir desse momento, não só o planejamento, como o meio ambiente, como a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, se manifestar sobre aquilo que vai acontecer em Tubarão, porque é uma obra que vai ficar aqui por muitos anos. Então, a gente está preocupado com o impacto que isso possa gerar dentro do município. Até porque o município de Tubarão tem carência de área de expansão urbana. Segundo o secretário de Planejamento, a previsão é de que a rede passe por áreas com potencial para outros investimentos. Já se sabe que bairros como o quilômetro 60, o Maitá de Cima e outras localidades serão atingidas pela obra. Já existem outras redes instaladas no município e a gente até solicitou isso naquele momento da audiência, que é qual seria a possibilidade de fazer uma rede paralela existente, porque uma rede paralela existente daria menos males ao município, que seria menos área de expansão, porque naquela região da margem esquerda tem ali, inclusive, projetos para a criação de loteamentos industriais. E, dependendo da forma como esse loteamento com essa rede pode ser feita, ela vai afetar diretamente a expansão dessas áreas, hoje consideradas pelo município, como área muito importante ao município de Tubarão.